e olha só o pessoal aqui rapaz tão animado em é então de jandirzinha aí ó ó o tv passei na frente vambora o tema e não tô com medo aqui não não vai brincando mesmo mesmo tá eu rapaz é uma esteira ali na frente é a esteira vai do céu os caras estão empenhados aqui é o rafo que tá trabalhando aí é o rafo acho que aquele rapazinho que esse nome dele o oi mt como é que faz cara você não comprou o garfo desse trator aqui não tá indo e é mas não tem a pra fechar não pra que tu é operador tu não falou mesmo é hoje que eu quero ver fi hoje que os meninos se separam dos homens é assim que fala babanei peguei um boleto da volvo que tava aqui assim que é com foeiro né tem que ser é pode ser com foeiro acho que vai ser mais fácil por é melhor para o alan carregar vai mais por vez né enfim e aí fica tranquilo que você não vai carregar para carregar a paleteira não não tá de boa os paleteira não fosse eu não tô carregando carregar que é o ruim e aí o trator dobra no meio sem o negócio na ponta o md quer testar mesmo operador carrega assim e aí é o ô ô ô ô eu deixei acabar o combustível da moto e isso que eu deixei ele é do lado do tanque de combustível Meta ela do lado aí que eu já digo. Ah, não acredito. Vamos carregar essa budega em cima do caminhão. Quanto que ela pesa? Eu acho que ela não consegue levantar não. Vou deixar essa jabiraca aqui. Vou esperar você pegar carona. Ô, licença, atrapalhar vocês aí. Vocês vão pra cidade? O Bernardo tá indo. Você vai voltar que vocês já dizem pra cá? Não, acho que não. É que eu deixei acabar o combustível da minha moto ali. O meu óleo dizem que tá engatado no tratorzinho. Quer pegar lá? Tratorzinho? Aonde? Lá dentro? Tá numa carroceria, tá num engato de terceiro ponto lá. Nossa, posso lá? Pode. Nossa, vou lá então. Obrigado, viu? Por que que tu leva lá? É, o Bernardo leva-se lá. Valeu, Bernardo. Agradeço. Nossa. Ô, MD. Opa, fala comigo. Depois que você abastecer sua motoca lá, chega aqui na minha sede que eu vou dar de trocar uma ideia aí. Demorou, volta aí, volta aí. Beleza, valeu. É isso aí, pessoal. Pegando a carolinha aqui com o Bernardo pra poder abastecer a moto. Eu já comecei bem o vídeo de hoje já. Nossa senhora. Nem tirei o capacete, ó. Vamos lá, vamos lá. Bernardo, se eu não contar, se eu não contar... Esses pias tão aprontando, será? Não, nada de mais, não. Tá trancando. Tem muita semente de... De refolho? Acho que vai precisar usar umas ali. Vixi, mas você tá lá, eu tô sem medo. Tá bem que não some se passar por cima. Você revisa o freio do Jandirzinho. Oi, MD. Opa, fala comigo. Prepara diesel aí. Por quê? Aqui tá quase sem. Então, eu já vou fazer esse corre agora. Primeiro eu preciso abastecer minha moto. Já tá carregando? Tô. Tá quase deixei uma carga aqui já. E cadê os caminhões? O Thiago já tá chegando aí também. Beleza. Aí, pessoal. Vamos pegar o tratorzinho aqui do Rafa. Vamos lá abastecer. Vamos tirar esse capacete, pelo amor de Deus. Medo de tombar esse trenzinho, rapaz. Parece de brinquedo. E cadê os caminhões? E cadê os caminhões? Seguindo. É. E aí, pessoal. Vamos abastecer a jabiraquinha agora. Tá zeradinha. Vou colocar só um pouquinho pra não abusar da gasolina do Rafa. Vou até ver quanto que o diesel tem aqui. 722 litros. Vamos pegar só um pouquinho. Eita! Cara, já encheu. 712. Foi 10 litros. Não consegui nem controlar. Tá bom, 10 litros. Depois eu vou, quando eu puder, pro Rafa. Alapião. Opa! Dá uma força aqui, só pra eu devolver o trator do Rafael ali. Cheguei. Opa! Vamos lá! Senta e conversa aí. Eu preciso devolver o tratorzinho que ele me emprestou ali pra abastecer o... Positivo, velho. Bora lá. Vamos lá, vamos lá. Eu vou deixar o trator ali na sede do Rafa. Se eu puder levar a moto pra mim lá na sede lá, eu já chego lá. Aí a gente volta aqui. Positivo. Aí a gente já senta e conversa ali. Fechou? Fechou. Valeu. Tchau. Tchau. Pessoal, o Jabba já tá aqui na área do Rafa já. Vou só chegar lá em cima e devolver o trator onde eu peguei, né? E aí eu vou ver o que o Jabba quer conversar. Vou sentar aí e ver isso. Mais negócio. Provavelmente mais madeira pra mexer, pessoal. E aí vamos ver se a gente tá... A gente consegue pegar mais esse contrato aí. Agora acabando a madeira do Gabriel, a princípio a gente não tem mais... É... Nenhuma madeira urgente pra tirar. O Rafa falou que tava esperando liberar lá pra ver se ele consegue a autorização do Ibama pra cortar mais umas árvores aqui, né? Vamos ver. Rapaz, será que esse tratorzinho sobe esse morrinho? Rapaz, o bichinho tem força, hein? Rapaz, tem força, o bichinho só é pequenininho, mas é invocado. Eu já fiquei com medo de subir com a moto ali, já é meio trilheira, mas começou meio barbeiro de moto. Vai, aí... Ô, barbeiro. Barbeiro sou eu, hein? Vamos embora. Vai, 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 vai. Acho que eu gastei mais combustível com o tratorzinho pra ir lá abastecendo a moto, porque... Enquanto eu gastei abastecendo a moto. Rapaz, daorinha demais esse trator aqui. Tem até placa. Tem placa o trator, cara. Já tá abrindo o campo ali na tua área já? Ô, Steve, já tinha um pedacinho aberto já. Aí, conversei com o Gabriel ali pra ele... Pra ele dar uma iniciada ali no pedaço ali um pouco mais pra cima ali, que já tava bom, né? Que dá pra plantar. Aham. Então você já tá plantando já, você não tá nem abrindo, né? Já abriu, no caso. É, já abriu um pedaço e agora o Gabriel já tá plantando, já. Já vai plantar daí. Passou o calcário, daí vai plantar. Nossa, tá avançado. Tá bom. Por enquanto tô... Tô arriscando e pagando pro pessoal aí, né? Mas... Ah, o começo é assim, não tem como. Você não tem todos os equipamentos, mas é... Aham. Mas vai fluindo. Aí é até nessa questão aí que eu tô querendo entrar em conversa com você aí pra... Que é um caso de mais ou menos quase urgência, né? Aham. Porque tanto pra mim como pros outros pra trabalhar aí eu pego, né? Aham. Aí tipo assim, até o Rafa tinha comentado que você trabalha com madeira e tal. E... Aí eu queria ver com você, tipo assim, o... A minha área tem muita madeira pra tirar também, né? Aham. Só que liberou só um... Um pedaço aqui em cima. Aham. Deixa eu ver. Tirando essas... Essas arvorezinhas finas aqui da beirada aqui. Aham. Essa... Esse pedaço daqui até... Até perto do plantado lá. A beiranda do corvo aqui tá liberado. Ah, ele deixou você tirar essa madeira de varz aqui? É, só essa beiradinha aqui. Aham. Até onde mais ou menos? Até... É só essa fileira aqui. Até no... Nonde que já tá o outro plantado aqui, ó. E até nessa árvore aqui. Que daqui pra cima é considerado já é... A beirada do leito aqui e tal. Ah, tá. Aí desse pedaço pra baixo até um pedacinho pra dentro aqui só. Só tipo umas três fileiras pra dentro aqui. Entendi. Só que nem isso eu vou tirar, né? Tirar bem menos. Ah, tá bom. E... Eu tava com a ideia de conseguir pelo menos uma carga boa. Pra poder dar um... Uma rendinha, sabe? Já. Sim. Pra mim já pagar os meninos aí nos serviços que ele tá fazendo. E... E ver se dá pra me dar uma entrada num... Num pequeno trator aí, né? Pra... Entendi. Ajudar a se locomover aí. Pai, se eu tô olhando aqui que você tem umas árvores aqui de uns 18, 20... Acho que essa daqui que é uma margem que eu vi tem 22 metros. As de 20 pra cima dá pra aproveitar bem. As de 18, acho que dependendo dá pra... Tirando a ponta dá pra pegar o resto. É... Só não tô pegando muito fina, cara. Porque na minha serraria eu não processo. Mas assim, eu corto ela igual. Posso deixar até no jeito empilhado aí. Mas aí eu não consigo... Eu não levo. Posso fazer um frete pra outro lugar. Vendendo a balsa. Alguma coisa. Mas a minha serraria eu não compro no caso. Que... Aham, sei. Tem muito trabalho essa madeira pra serrar. Nossa, ela... Não aproveita muito. Eu perco muito, né? A madeira é muito nova. Aham. Mas assim, as outras aqui pode deixar. Dá pra fazer aqui um negócio. E você tá com um pouco de urgência, né? É que eu tô com um saldozinho meio baixo, né? Ah, é. Aí até se você tiver algum serviço pra fazer antes. E quiser uma mão pra fazer, né? Eu só espero o Gabriel terminar a planta dele aqui. Aham. E eu tô acompanhando ele aí. Sim. Aí eu posso até te dar uma mão pra você. Pra dar um adianto pra você no seu serviço. E se você quiser, é pra nós iniciar aí também. Certo. Não, a gente acerta um salarinho aí pra você. Pelo serviço prestado em casa. Nem que seja na diária. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma sentada agora lá na... Pra conversar com o campeiro. Ele tem uma ponce. Eu acho que ele ainda tá com a ponce. Eu vou conversar com ele pra... Pra ver se ele aluga ela. Alguma coisa. Pra cortar essa madeira. Pra adiantar. Que daí é mais rápido, né? Se eu vim com o Valmet. Eu tenho um Valmet. Mas se eu vim pra cortar, arrastar. Vai demorar um pouco mais. E a ponte já deixa no jeito. Sai um pouco mais caro. Mas nós rateio o custo aí. Nós dá um jeito. Nem que abate um pouco. Não, nós abate um pouco aí na madeira. Alguma coisa aí. Sim. Ela se ajuda aí. E aí eu agilizo pra ti. Aí eu... Fica um pouco mais caro pra mim. Mas aí... É... A gente abaixa um pouco na tua parte. Mas aí pelo menos vai ter o fator de que a gente consegue fazer mais rápido, né? Eu libero a água mais rápido pra você. E aí a gente faz isso. É até na questão do pedaço aqui, né? É... Tipo assim... Que igual você falou, as que você quer... É as de 20 pra cima, os de 18, né? É... E com a ponte dá até pra tirar qualquer coisa dessas outras daqui mesmo. Sim. E aí eu repasso pra alguma outra pessoa, qualquer coisa. Sim. Ou eu mesmo pago um frete, alguma coisa. Sim, sim. É... Eu mesmo posso... É que eu tô sem caminhão no momento que meu caminhão bateu o motor. Mas se até o momento do carregamento o caminhão estiver pronto, eu posso carregar também. A única questão é que eu não compro essa madeira. Mas eu posso levar pra você. Aham. Cobro um frete, vendam na balsa. Isso aí não é problema. Positivo. Eu só não compro a madeira mais fina porque ela não me dá muito rendimento. Mas pode deixar. Aham. Nós dá jeito aí. Nós resolvemos, senão eu arrumo o freteiro. Tem o Thiago aqui por perto também, que ele tem caminhão. Ele pode fazer uns fretinhos e tal. É... Isso aí a gente resolve. Então... Positivo, então. Só fazer isso aí, então. Eu vou correr atrás agora das coisas, que eu tô fazendo carregamento. E, inclusive, você falou que tá precisando de serviço, né? Aham. Eu vou ver lá se eu vou precisar de mais um caminhão e eu vou acionar a prestadora de serviço e ver se eles têm motorista e caminhão. Se não tiver, eu vou indicar você pra eles. Pra ir lá fazer um carregamento na área do Gabriel, inclusive. Então, o Gabriel que tá prestando serviço pra você aqui. Olha como é as... Aham. Que eu falar que eu preciso de um caminhão e falar que tem o C, eles já chamam o C direto, então. Aham. Beleza. Fechou. Então, se tiver mais uma carga lá e tiver faltando caminhão, eu peço pra eles mandar o C com o caminhão lá pra carregar pra nós. Fechou? Positivo, então. Demorou. Fechou. Aí você já recebe até direto da prestadora. Aham. Fechou, então. É, mais fácil. Tranquilo, então. Valeu. Beleza, então. Valeu. Falou. Até mais. Isso aí, pessoal. Mais um contratinho aqui pra gente. Mais uma alinha pra gente tirar madeira. E eu não paro de mexer com madeira, cara. Né? Não tem nem como, né? Já que eu tenho serraria, né? Mas, cara, não para de aparecer serviço, cara. Vê que eu deixei a moto. Ah, deixei aqui. Então é isso aí, pessoal. Mais servicinho. Vamos se organizar e vamos trabalhar aqui. Não tá faltando serviço. Tu... Tu indo pra onde agora? Eu vou subir pra tua área lá pra ver como é que tá o carregamento da madeira lá. Por quê? Tu não consegue fazer um favor pra mim? Manda. Depende, né? Eu precisava que trouxesse aqui um bag de adubio, um de semento. Tá. Mas tá na tua área ou tá na... Tem lá. Tem lá comigo. Tem lá? Tem lá. A pá carregadeira tá lá, então eu dou um jeito. Dou um jeito de trazer aqui pra você. Tá. Qualquer coisa, eu ia só descer aqui, pegar o carretão e o guinche e carregar lá. Aí eu que pago o combustível e as horas. Tá. Mas daí eu vou descer com o meu Valmet, então, buscar. Isso, isso. Tá. Vou fazer isso, então. Beleza? Beleza. Não precisa ter pressa, que... Só pra mim garantir aqui, né? É um bag de cada? Isso, é um bag de cada. Porque tá tendo que... Eu tenho que compensar bastante no... O fertilizante do adubo. Ah, tá. Aí eu já não sei como é que vai ir, né? Tá bom. Não, fechou. Beleza? Eu vejo isso aí, então. Valeu. Falou. Depois de dar certo. Ah, não. Demorou. Valeu. Então, MD. É. Quer que... Qualquer coisa. Quer que você já vai descer lá pra baixo, lá? Quer que eu vá junto lá pra fazer alguma coisa, ou não? Ô, Gabriel, não quer fazer isso aí? Tá tranquilo aí pra ele descer lá e trazer o... Qual coisa? Ele pode vir com o Valmet. Eu acho que ele não tá nem escutando. Tá no barulho do trator lá. É. Não, faz o seguinte. Monta aí. Vamos lá. Vamos lá que você já vem com o Valmet e já faz o serviço pra ele lá. Vambora. É, ué. Já traz pra ele. Só põe o capacete aí porque daqui pra lá a PRF pode pegar nós, né? Ainda vai passar na estradinha mais movimentadinha, né? Não vamos correr o risco. Aí. Vambora. Vambora. Acho que eu vou cortar caminho por aqui, tá? Vou... Na verdade eu vou descobrir isso aqui e eu consigo cortar caminho. Eu acho que... Eu acho que aqui vai bem. É. Eu conheço um pouquinho e eu acho que sai atrás da área do Rafa. Mas vamos testar. Aquela uma que tem dentro da minha roça ali, eu sei que ela sai lá da balsa. Ah, entendi. Chegando lá daí, aí é só tu pegar o Valmet, que eu acho que ele tá livre lá. Não tá precisando. Vou desacoplo o guincho lá e pode descer pra cá, busca o carretão. E aí vai lá, carrega o bag e traz de volta daí. Fechou? Aham. Fechou. Ó, aqui é a área do Rafa aqui na direita. É, acho que tá certo. Aqui a gente vai sair aí provavelmente na área do campeiro. Aham. Opa. Estamos bons de caminho. O GPS tá ajudando. É, já é meio caminhandado aqui já. É, vou até cortar caminho aqui que é pra adiantar o passo que hoje tá corrido, hein. E eu não tô com muita boa experiência com correria não. A última torreira. É, eu fiquei sabendo mesmo. É, eu tô até traumatizado. Eu tô ficando muito traumatizado aqui. Não tá legal esse negócio. Cai com o caminhão da balsa, tombei o caminhão, bati o motor. Tá difícil. Tá precisando me benzer. É, é o certo mesmo, porque tá meio com o pé frio, né, nessas partes de caminhão. Bom, chegamos. Ó, o vomete tá ali. Aí só faz um favor, deixa o guincho lá perto da barraca do... Da casa do Gabriel, que é mais ali na seguinda estrada. Que aí fica mais seguro lá, porque se a gente sair daqui, tirar o maquinário daqui, não corre risco de sumir, né. Ser roubado, sei lá. E aí pode descer com o trator lá à vontade e dar uma conferida no diesel. Se tiver acabando o diesel do trator, é só... É só tu passar na estrada do Rafa lá, na antiga sede dele, perto da tua área ali. Tem um galão meu lá, pode ir abastecer. É, esse daqui tá... Por enquanto ele tá bom. Ainda bem. Então fechou, tranquilo então. Vai lá, falou. Tem alguém pra descarregar aqui? Aô. Aô. Aô, você tá onde? Aô, na serraria do MD Chef. Você já tá lá? Nossa senhora, eu tô na correria, cara. Ainda tive que ajudar o Gabriel, tive que conversar com o Jabba. Tá difícil hoje. Vou fazer o seguinte. Vou descendo aí pra descarregar o seu caminhão. Pra descarregar o caminhão do Campeira, no caso. O seu caminhão tá aqui. Tá. E aí eu descarrego o teu caminhão aí. Vamos lá, vamos lá. Tu vai descer com o meu caminhão ou tu vai vir de moto? Eu tô de moto. Eu desço com a moto aqui. Aí se você precisar fazer mais alguma corre, eu já consigo. É, qualquer coisa eu subo na moto pra ir pra pegar o caminhão. É, mas daí você vai ficar... Não, é, qualquer coisa você já sobe pro caminhão vazio. Pode ser. Eu vou te descarregando, ele? Você tá... Ah, fica à vontade, pode ir. Mas tu chegar tá tudo no chão. Aí eu fui à toa daí, né? Não, tudo no chão, é o caminhão tombado. Alô, MD? Opa, fala comigo. Já saiu daí? Já tô indo pra minha área e o... O Jabba tá descendo com o Valmet pra ir. Ah, tá descendo? Tá. Tá, vamos, beleza. Ele subiu comigo. Rapaz, tô recebendo ligação hoje. Tá nervoso o negócio. Não tô conseguindo nem pilotar a moto. Tem que parar pra atender. Vambora, pessoal. Vambora. Hoje é dia de mais correria, mas vamos fazer a correria com calma, né? Nem que o pessoal espera um pouco aí, mas vamos resolvendo os problemas aos poucos. Tamo chegando aqui na nossa serraria, pessoal. Aí o... O Thiago avisou aí, né? Que... É... Já tá com o caminhão do campeiro aqui pra descarregar. A gente começou a trazer a carga do Gabriel já, então... Tá na correria, tamo com dois caminhões. Se precisar, vou pedir mais um pra prestadora de serviço. Eu pago frete. E é isso. Hoje é... Carregamento tá de carregamento. Vamos lá. Vamos trabalhar. E aí, meu querido. Conseguiu descarregar quantas? Eu? É. Só uma. Agora eu peguei. Anotou o valor quantos metros cúbicos deu pra mim cobrar o MD depois? É. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Você anotou? Eu? É. Ó, peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Tem 23.8 metros cúbicos e tem mais uma torinha pequena lá. Deve ter mais uns dois. Vou considerar dois que é generoso ainda. Dá 25... 26 metros cúbicos. Fechou, Campeiro? Fechou? Fechou. Anota aí, 26. Vou até tirar um print aqui pra não... Rapaz, o Campeiro tá montado. Comprou um FH 16. Exato. O seguro pagou bem o pão-se-de-leito. Não, daí ele me compra o FH e larga a mão de qualquer pião aí. Já enroscaram a frente do caminhão do barato. Eu, eu, será que eu tô entendendo a piada? Não. Largou na mão de qualquer pião e enroscou a frente num barante. Ô, ô, Thiago. Se aí quiser, pode, pode deixar, tá? Foi quanto metro cúmico mesmo? 26, mas eu tirei uma print aqui da carga, tá? Eu guardei a nota. Eu tirei, tá com a nota aqui no bolso aqui pra ficar tranquilo. Depois nós acertamos. Arredonda pra 25, tá tranquilo. Não, 26 tá safe. Deu 25.8, é 26. Vambora. Pera, paga pra mim então, né, que eu não quero receber. Por que que eu volto pra no Volvo, é isso? Vou aguardar então você, né? Como é que tá o carregamento aí da... Trabalhando na PX hoje, hein? Tô falando com um monte. Como é que tá o carregamento aí do caminhãozinho? Aqui mais uma... Mais uma pegada tá carregada. Bom, vai e faz o seguinte, Espanhol. Vai pra lá. Pega o Mercedesinho. Aí você dá uma pausa pro... Pô, Alan, tomar um café. Aí tu desce com o caminhão. Até lá eu já descarreguei isso aqui. E aí tu vai pra... Aí tu vai... Tranquilo. Deixou. É, quer que eu pego o ônibus ali ou... Pega a moto aí, vai lá, vai lá. Tem um atalho aqui. Eu tô chegando na madeireira. Vou tirar o caminhão daí. É, vai ter dois? Vai vir na madeireira? Ô, Alan, ô, Thiago, você soltou todos os... Vai tirar o salário do Thiago. Ô, Thiago, você soltou todos os cabos mesmo? Rapaz, eu soltei, deixa eu... Porque tá acontecendo a mesma coisa que comigo, né? Deixa eu ir por dentro e... Solta. Ah, agora foi. Ah, por isso que eu tava sofrendo. Outra coisa é que eu não vou... Não vou colocar essa madeira direto. Eu vou esperar essa nota rodar o pátio da serraria primeiro. Depois eu carrego ela. Eu tenho madeira na vez ali, ó. Pois é. Aí eu vou guardar ela aqui por enquanto. Deixa secando, ó. É, é madeira verde. Nossa, depois eu vou ter que organizar esse pátio aqui. Essa carga da careta aí não tem muito como organizar. Mas essa aqui vai bonitinha, tá? Porque a careta é ruim de botar porque ela é muito comprida. Eu vou ver... Eu tava vendo com a prestadora de serviço. Eles falaram que tava com 124 engatado. Na Julieta. Um madeireiro mesmo. Um bruto que eles pegaram lá. Aí... Tá, mas daí... É. 124 na... Será que ele vai dar comprimento? Então, cada... O campeiro tinha um, cortava com 8 metros também. Não. O campeiro teve que cortar com 6. O 124? Acho que não, mano. O castor... Eu vou ver o que carreguei. Aqui, ali, você pega com a carreta castor, é só um aconselhimento. Quase. A... 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 Quase que eu vou pro outro lado. Rapaz, hoje tá corrido, velho. Parece que tu tem uma madeira na vida real, né? É, tô. E eu, o Java já me passou mais uma hora pra cortar madeira, né? Inclusive, aproveitando aqui que cê tá no PX, ô Campeiro, cê tá com a Ponce? Tô. Quer alugar ela? Tem um serviço. Alugo? Então, nós já faz um brick depois, então. Eu tenho umas, sei lá, acho que vai dar umas 20, 30 árvores pra derrubar. Mas é uma árvore menor. É árvore de 20, 30, 25 metros, um dá 30. Eu tô chegando ainda, mas tô pegado, vou carregar o caminhão também. Fechou. Vai tirar o salário. É, vou pagar, mas é que daí fica ruim o homem tá correndo pra lá e pra cá. Pelo, isso aí eu acordei agora, né? Pelo jeito, Thiago já chegou aí. Já, já, mano. Tô terminando de organizar a carga dele aqui. É, mas tu vai botar só isso aí mesmo? Tá aparecendo na vida real mesmo. Tá brigando na carga. Não, mas não ganha pro metro cúbico, homem. Para com isso. Ó, vou botar mais em cima, mas eu não me responsabilizo. Ô, ô, ô. Vou ligar pro MD aqui. Tá bom, então. Ô, MD? Fala comigo. Tão botando carga de toco aqui no truque. Fala pra ele que tu colocou o motor do Bob aí nele. Tá com 2480. Tá com o motor do 2480, amigão. É. É. É, beleza. Ele falou, então, beleza aqui, MD, que me deu medo. Parece que ia fazer coisa por pirraço, sabe? Cuidado, tá? Pra sobrar uma tora pra cima do malhau ali pra cair na cabine, que é nova. A cabine é nova, não pode não. Fechou. Tá, libera aí. Não esquece da nota, hein? Que PRF tá pegando. Tranquilo. Aff, maria. Mas até o caminho vai embora. Cadê o Valmet? Ah, tá aqui não. Senão eu tiraria ela. Não, o Valmet já tá lá na área do Gabriel já. Daqui a pouco ele tá aí de novo, se precisar. Mas aqui é o Gabriel. Então, ele tá... É que o Gabriel tá na área do Jabba. Aí o Jabba veio buscar o Valmet pra poder pegar os pallets do Gabriel, que tá na fazenda do Gabriel, pra poder plantar na área do Jabba, entendeu? Não. Mas quando tu falou o Gabriel no começo, eu já tinha entendido mais nada. Tô errado, não sabia nem que diagem que era que tava acontecendo mais. Tá com o motor de 80, tá mesmo, né? Mas o homem é manso, viu? Olha. Você amarrou por quê? Se tá baixo ainda. Tá com medo de cair? Tava com medo do operador derrubar e aí ia dar um trabalho. Ô, 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 ô... Oi. Alan, se precisar, tem cinta. Não sei se você viu aí na... Na... No forcado. Daí se quiser amarrar uma torinha porque vai cair. Ah, não sabia dessa não. Se não eu tinha... Eu tinha feito um aqui agora pro Thiago, que ele nunca mais ia pedir pra... Pra fechar a carga. Pra pôr o piolho, né? Não, mas agora ela já tá sabendo, né? Pau, uma pena, Thiago. Uma pena que essa carregadeira aqui... Não levanta mais. Não levanta mais. Rapaz, essa... Trator porque o trator é bugado, né? Que front loader de trator aqui no jogo... Levanta a 10 e meia de altura, mas... Dá-se pra carregadeira, ela levanta mais do que as Volvo nova. Ai, não. Caralho. Tem um jeito de tá dando ela aqui. Rapaz, mas tá bagunçadinha essa daqui do Volvo, tá? Essa aí tá. Meu amigo. Aí, agora... A próxima aqui tá filé. Tá ou não tá, Thiago? Tá filé, é. Só tá bonito, hein? Só achei a armadeira meio pequena. Porque eu gosto da armadeira passando uns 6 metros pra fora do caminhão, mas... Pra trás, assim, né? Que parece que vai empinar tudo. É, aí você tá com o Ibama na estrada, PRF, e você querendo andar com carga excedente de comprimento. Mariano. O pai me... 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 É uma pena mesmo, tá? Não vou carregar mais porque não tem altura, senão... Só se tu quer botar aqui na estrada, daí eu carrego mais um. Tu quer? Quer colocar? Pode pôr, põe ele e dera ali. Pra não levar logo tudo, né? Vai levar logo tudo que vai vir. Só tá meio ruim o freio, já não era muito bom. Quer carregar logo essas aí, tá bem? Põe lá. Não vai caber tudo, mas vai ficar só um restinho, daí eu ajeito aqui depois. Tem que ver como é que eu vou sair aqui, hein? Também não vou exagerar muito, não. Pegar só um pouquinho aqui. Eita! Agora o meu serviço vai agilizar, agora que eu fiquei sabendo dessa cinta aqui. Achei que você já sabia. Não, sabia não. Daí eu ia bem devagarinho pra não derrubar tudo, né? Uhum. Campele, se quiser atirar um pouquinho pra trás a carreta... Carreta? Outra coisa, Thiago... Alan, caramba, velho. Quando for carregar essa carreta de novo, carrega ela encostada mais perto do malhau. Porque o fueiro... Beleza. O segundo vão pro terceiro vão é maior, já. Aí eu consigo engatar mais fácil. Tô. Eu vou ajeitar aqui as pontas delas. Essa aqui tava bem bagunçada. A segunda ali já dá pra ver que tá bem eritinho já. Nossa, tio, tô as madeiras tudo agora. Tá andando com o caminhão ou, Thiago? Tô. Ah, entendi. Foi mais perto, foi mais perto. Tá. Aí. Quase. Mais pra frente? Segurei um pouquinho. Agora tem que ser cirurgião, cara. É, tem que puxar um pouquinho, puxa um pouquinho pra trás. Senão eu acho que a última ali ela vai querer cair. Tu tinha que ter vindo de frente. Tu quer de frente? Não, não. Vou deixar. Deixa que eu vou dar de cirurgião. Não. Tá mais pra um lado aqui, mano. Tô a carga meio pendida, né? Fiquem sabendo, gente. Se o acidente acontecer foi o carregamento aqui que... Eu tô pegando meio desgueio aqui, mais pra um lado que pro outro, é porque eu não consigo passar pelo foeira do meio, velho. Apagou a máquina. Pelo menos não é combustível. Oxe, o meu também apagou aqui. Foi de todo mundo, então. Não, o meu não. O meu não liga, velho. Não quer ligar. Oxe. Vou sair. O meu também não. Pegou. Sai e entra de novo, que às vezes pega. O meu bugou aqui. Pegou. Os não quiseram ir. Não tá, se os não vieram, eu levo a devorção. Tranquilo. Tá liberado, campeira. Pode meter marcha. Agora eu vou ajeitar esse pátio aqui. Eu vou ir lá. Quer dizer. Lá, lá, lá. Pessoal. Se ama na catraca. Pessoal. Vamos lá. Vamos lá.